Eu queria perguntar pra vocês aqui, quem foi que já, olha, broxou na hora H? Quem foi que nunca disse a frase assim, isso nunca aconteceu comigo antes? Você tem uma face diferente, é difícil porque a mulher ela finge, entendeu? O homem não tem como fingir porque não tem como jogar sinuca com a corda. Você, você já vê que não tem consistência, fica parecendo aqueles balão de festa de aniversário, sabe? Tem a festa de aniversário, 5 horas da tarde, no outro dia de manhã, 11 horas, tem um balão rei murcho, sem graça. Você pisa querendo estourar o balão, ele... mas não expoca. Agora, teve um amigo meu que mentiu durante muito tempo, porque ele tinha esse problema, ele não dizia pra ninguém. Passou 20 anos casado, 20 anos casado, cara. Direto, ele não sabe o que ele fazia, ele apagava a luz, ele não deixava a mulher ver. Teve um dia que ela, no susto, ligou o abajur, viu que não era ele, ele estava usando um brinquedo, cara. Ficou zangada com ele, por que é que você fez isso e ele mais zangada ainda, dizendo, como é que nós temos 3 filhos? Acontece, tem problema em qualquer família, até pode ser na nossa. Quer ver? Vamos nessa. Eita, cadê um valentão aqui, um valentão? Tem algum valentão bom de briga aqui, vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Eu tenho muita gente valente nesse meio do mundo, e metida valente também. Eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele, é negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele estava bebo, embriagado, aí foi pegar o ônibus, vindo da praia. Entrou dentro do ônibus, quando ele passou na roleta, no cinto do ônibus, ele para. Aí ele começou, ó, dando uma de valentão. Do meio pra trás só tem corno. Do meio pra frente só tem filho de uma égua. O rapaz que estava na frente pulou pra cima dele e disse, como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho do égua? Não sou filho do égua, não. Ele disse, pois passa pro lado dos corno. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi pra frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse, como é que é? Eu sou corno? Repita, ele disse, rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei, mas que gado é corno, que é o ego. Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção pra tu ver. E aí, minha gente, boa noite a todo mundo. Cadê essa galera animada? Gente, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas mesmo assim eu vou falar. Deus me livre de abandonar um homem impotente, né, minha gente? Até porque eu não quero ser processada por abandono de incapaz, né? Meu ex, por exemplo. Meu ex se achava uma obra de arte. Aí teve uma vez que a gente estava lá nhanhando. Vocês sabem o que é nhanhando, né? Aí ele foi e broxou. Aí eu disse, calma, amor. Você continua sendo uma obra de arte. Só que agora a natureza morta, né? Ai, meu Deus. Mas relacionamento é assim, né, gente? Você tem que ter cumplicidade, entendeu? Cumplicidade nas contas, nas dívidas, nos boletos. Tem gente que acha que não existe amizade entre homem e mulher. Mas eu digo a vocês, existe sim, depois do casamento. Porque fica só amizade, não sobra mais nada. E tem uns homens que surpreendem, né? Uma vez eu namorava, a gente morava junto. Aí ele chegou assim, aí disse, a partir de hoje eu vou bancar tudo. Aí eu disse, eita, arrochou. Aí ele pegou, juntou as coisas dele e foi morar sozinho. Terminou tudo. Mas vocês podem ficar dizendo assim, Ai, Giquem, mas também tu só gosta de homem que não presta. Tu prefere homem que não presta. Não é que eu prefiro não, gente. É que eles estão em abundância no mercado. E eu sei também, eu sei que ainda existe homem bom, divertido, gentil, inteligente. O problema é que ele foi ser o padre Fábio de Melo, né? Complicado, gente. Mas mais complicado ainda é o que vocês vão ver agora. Boa noite, você de casa. Boa noite, minha plateia linda. Estamos aqui virtualmente se olhando um para o outro, mas olha, muito feliz com a presença de vocês, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Rapaz, ô coisa curiosa é criança. Menino, menino é curioso demais, né? Toda criança é curiosa. Meu menino, meu filho, ontem chegou pra mim o Zuninho. Eu digo, ô Zuninho, ele disse, papai, como é que chama aquela coisa onde duas pessoas ficam uma em cima da outra? Ô meu Deus, como é que eu ia explicar pra um menino? Uma pessoa em cima da outra. Eu disse pro meu filho, uma pessoa em cima da... Uma pessoa em cima da... Ele disse, tá bom, pai, já me lembrei. Já me lembrei. É beliche que eu tava falando. E eu achando que era outra coisa. Eita, eu de novo aqui, Rafael Cunha, bebê. E aí, garacinho? Rafael, tu sabe por que que quando a gente tem filho a gente só anda com casal, com gente que tem filho? É, porque só quem tem filho aguenta o filho dos outros chorando e a fralda estampada de merda, né? Rapaz, casal com filho fica mais caseiro, sabe por quê? Ah, por quê? Porque gasta tanto que é melhor ficar em casa pra não gastar o restinho que tem. É desse jeito. E tu sabe qual o preço mais caro que se paga por ter um filho? Qual é? O sono, garotinho. Porque depois que você tem filho, você passa a noite todinha acordado cuidando de menino. E o mais irônico é que foi perdendo o sono que você fez o menino. Rapaz, é verdade, viu? E se cuidar de criança fosse fácil, a minha vizinha, ela ia cuidar de criança, não era da vida dos outros, não. Até a babá é eletrônica, pra não ter que usar os seres humanos. Enquanto o bebê dos vizinhos dos Rony não vem, vem ver o que que acontece. Tirum! Rapaz, Cunha! Esse negócio de ser pai deixa a gente meio doido, meio biruta. Minha mulher engravidou, eu fiquei desesperado. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? O quê? Ligar pra minha mãe, porque ela é experiente. Sim. Eu disse, manhinha, quando é que meu menino vai começar a se mexer, manhinha? Ela disse, se você tiver sorte quando ele sair da faculdade, eu disse, ah, miserável. E quando a minha mulher chegou pra mim e disse pra mim que tava grávida? Hã? Eu, pra agradar ela, né? Eu disse, eu sei, meu amor, percebi pela sua barriguinha. Sabe, ela me deu fomu. Oxe, por quê? Rapaz, me deu uma mãozada na cara e disse, eu estava brincando. Você tá me chamando, é de gorda, não é isso? Caiu na pegadinha. Ai, meu Deus. E quando a grávida está no ciclo dos Rony? Vamos ver que o bichinho pega. Boa noite! Boa noite! Obrigado por vocês terem vindo assistir os Rony. Tem alguém devendo aqui na plateia? A galera, não sei se eu falo, não sei se eu digo. Todo mundo deve, rapaz. O problema, cara, é porque tem gente que quando tá no vermelho e tá devendo, tem dívida, faz sabe o quê? Promessa. E promessa é dívida. Ou seja, é mais dívida em cima das promessas. Você não vai conseguir nunca pagar, meu irmão. Tem um time meu que já falou pra mim que ia parar de fumar. Chegou pra mim e disse, vou parar de fumar. Esse é o último cigarro. Eu olhei pra ele e falei, o senhor tem que parar de beber. Que isso ainda é cigarro, não. Isso é uma caneta. Ah, com a boca toda azul, esbojou na boca do rapaz, meu irmão. Promessa eu só faço pra São Lunguim, que é fácil de pagar. Porque aqui com o Rony o negócio é difícil, meu amigo. Você quer ver? Preste atenção. Eita! Quem aí tá precisando de dinheiro? Quem tá precisando de dinheiro aqui? Rapaz, todo mundo precisa de dinheiro, né? Tem dia que a gente tá em casa sem nem um real no bolso. Você é em casa sem nem um centavo. Você fica desesperado. Não tem dinheiro pra sair. Pior que não tá podendo nem sair direito. Mas você não tem direito pra comprar nada. Você quer comer alguma coisa gostosa, você não tem dinheiro. Você quer ver alguém, você não pode comprar passagem. Aí você fica olhando pra dentro de casa, pros seus objetos. Doido pra pegar alguma coisa pra vender. Só que você não vende nada que presta. Pode prestar atenção. A gente só vende o que não presta mais pra gente. Não tem um pau que tem aquele negócio. Não, eu vou vender. Não vende nada que presta. Pega um par de chinelo. A chinela perdeu, vende só a esquerda. Com prega ainda. Ah, não sei o que. Eu não tenho condições. Fica só reclamando. Você só vende o que não presta. Dinheiro hoje, gente, é complicado. Principalmente pra nós. Nós homens. O homem não consegue ter três coisas ao mesmo tempo. Tempo, dinheiro e tesão. Nós homens não conseguimos ter isso ao mesmo tempo. Não consegue. Gente, a gente quando é jovem, o homem quando é jovem, menino, quando ele tá na puberdadezinha, ele tem o tesão, ele tem tempo, mas não tem dinheiro. Quando vira adulto, começa a trabalhar, aí ele tem dinheiro, continua com o tesão, mas não tem mais tempo. Trabalhando direto. Agora, quando fica velho, aí ele tem tempo, tem dinheiro e o tesão, ó... Acaba. E os ronis, quando querem ganhar dinheiro, dá nisso aqui, olha. Vendedor é bicho difícil, meu amigo. Eu já peguei uma vez um vendedorzinho, uma cidadezinha lá do Ceará, que eu fui, ignorante que só, era um rapazinho. Eu querendo comprar um negócio que tava coberto dele, mas eu não sabia o que era. Uma bacia. Ele andando com a bacia, o negócio descoberto, eu acho que ele trabalhava perto ali da BR, passava os caminhão, ele tinha medo de sair com gosto de borracha. Eu queria comer, mas eu não sabia o que era. Eu disse, meu filho, deixa eu ver. Ele disse, foi esse pavê, ele tava coberto. Era eu, Clécio. Era tu? Era eu o vendedor. Era o pentecoste. Eu, no interior do pentecoste, eu vendia muito, era isso mesmo. Nesse mesmo dia aí, eu tava vendendo laranja também. E eu saía gritando, eu como vendedor, tem que gritar pra vender, né? Eu dizia, ó a laranja, ó a laranja, ó a laranja, aí chegou um rapaz. Eu lembro, era eu, mano. Era tu? Eu cheguei lá e falei pra tu, meu filho, é doce. Aí eu disse, não, é laranja, se fosse doce eu tava gritando, olha o doce, olha o doce, olha o doce. É muita pergunta besta, Clécio. É muita pergunta besta, principalmente interior. Agora, quando o negócio acontece com os Rony, aí a parada é diferente. Boa noite! Hoje, os Rony vão entrar numa aventura diferente, né? A aventura deles hoje vão ser com música de niná, porque é um negócio lucrativo. Agora tem umas músicas que perturba a cabeça da gente também. Por exemplo, pra mim, aquela da Cuca me perturbava, que era aquela... Dorme, neném, que a Cuca vai chegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. E a rede balançando. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar e a rede balançando. Quem diabo tá balançando nesta rede? É a Anabelle que a gente tá balançando nesta rede? Desce gatinho de cima do telhado, pra ver se esse neném dorme o sono sossegado. Essa é a maior verdade de todas as músicas. Não tem quem consiga dormir com um gato em cima do quarto da gente, meu filho. Ele não fica em cima da casa, não. É do quarto. É tu querendo dormir, ele... Você não sabe se é o gato ou é o capeta que tá ali em cima. Agora a música que mais me aterrorizou quando eu era criança foi a que eu ouvi, que é muito íntima. Essa vocês não vão saber, porque isso aconteceu comigo, né? Eu acordei de madrugada pra beber água. Quando eu estava passando na frente do quarto do meu pai e da minha mãe, eu comecei a escutar uma musiquinha que era meu pai assim, ó. Vambora, 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 vambora. E minha mãe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu já morrendo de medo de Anabelle, da Cuca. Com medo do gato, com medo de tudo no mundo, do demônio aquelas horas da noite. Só que no interior não tem porta nos quartos. É aquelas cortinas. Quando eu escutei, vambora, 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 eu vou, eu vou, eu abri a cortina e disse, eu vou ficar mais 15. Tem muita gente mimada nesse mundo, é muito mimo, é muito mimo. É o povo pra gostar de mimar o povo. Tinha um menino uma vez mimado, o menino chegou pro pai dele e disse, papai, eu fiz um desenho e eu queria que o senhor colocasse o meu quadro no meu quarto. O pai dele disse, não, meu filho, o seu quadro vai pra exposição em Paris. Olha, o pai já mimou no menino. Eu, quando eu fazia um desenho antigamente, eu dizia, mãe, ei, eu fiz um desenho, eu quero a prega na parede. A mãe me dava um parafuso, eu digo, mãe, mas isso aqui não é um prego, não. Ela dizia, chupa, chupa, que vira prego, diabo. Outro menino mimado vinha na rua, viu dois cachorros cruzando. Naquela posição, um cachorro enganchado com a cadela. O menino vinha e disse, papai, o que é aquilo? E o pai mimando a criança, disse, meu filho, os animaizinhos estão conectados. E aí eles estão fabricando um cachorrinho. Foram pra casa. O menino dormiu, quando foi na madrugada, o menino acordou atordoado, o menino saiu atrás do pai dele, da mãe dele. O menino viu a porta do quarto do pai dele aberta, abriu a porta. Quando abriu, o pai estava lá. Coisando com a mãe dele. O pai assustado olhou pra trás, o menino, papai. O pai olhou e disse, meu filho, não é isso que você está pensando. O papai está conectado com a mamãe e nós estamos fabricando o irmãozinho pra você. Ele disse, não, papai. Ah, não, para, papai. Manda a mamãe fazer aquela posição do cachorro que eu quero é um cachorrinho. E quando uma mulher chata e mimada que nos rode, hein? Presta atenção. Vocês sabem que o mundo era um lugar muito melhor de se viver antes de habitar as pessoas, né? Pra piorar, surgiram o quê? Os escorpianos, né, meu povo? Que ainda tem isso, né? Afinal, é pra isso que o signo serve. Que é pra ser uma desculpa. Pra você dizer, ah, eu não sou chato. É porque eu sou capricorniano. É não, é porque tu é chato pra caramba mesmo. Ninguém te aguenta. Aí tu fica botando a desculpa no signo. Igual o WhatsApp. Criaram o WhatsApp que é pra gente poder falar com as pessoas. Sem precisar chegar perto delas, entendeu? Porque lidar com gente não é fácil, não, meu povo. Os monges já se isolavam muito antes desse negócio de se isolar, viu? Porque eles não são bestas. Eles, ó... E o maior desafio que conviver com gente é conviver com os Rony. E pior, ninguém paga nada.